A presidente em exercício da Assembleia Legislativa, deputada Janaina Riva, discutiu a criação de um fundo com a finalidade de atender as necessidades de armamento, aquisição de viaturas, aeronaves e infraestrutura do Centro Integrado de Operações Aéreas, o CIOPAER. A proposta surgiu durante a visita da deputada estadual Janaina Riva, base aérea do CIOPAER, instalada anexo ao aeroporto Marechal Rondon, em companhia do secretário de Estado de Segurança Pública. E esse fundo que não vai ter custo algum para o governo. É um fundo que vai ser construído a partir de leilões de aeronaves, as aeronaves que são dadas em perdimentos e vêm para o CIOPAER. Muitas vezes aqui não tem utilização, eles podem fazer um leilão, autorizando a fazer um leilão e esse dinheiro ser depositado no fundo. Na hipótese também que foi nos oferecida aqui hoje, de um convênio com a Assembleia Legislativa, por exemplo, num valor muito menor do que os contratos que hoje nós temos de licitação em todo o Estado, também abre a possibilidade do dinheiro a ser repassado também seja feito por esse fundo. Então aí eles conseguem aplicar isso em investimentos aqui dentro do CIOPAER. A possibilidade do convênio citado pela deputada pode resultar em até mais de mil reais a cada hora voo de economia para a Assembleia Legislativa. Com relação à criação do fundo, o secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, disse que a medida garante a autonomia financeira ao CIOPAER. Visto que a gente consegue aportar recursos de diversas fontes, sem necessariamente passar pela fonte do Tesouro. Porque, querendo ou não, é um grupamento caro, que tem equipamentos caros. E quando a gente reverte dinheiro à fonte do Tesouro para depois fazer o repasse, muitas vezes fica prejudicado o repasse. Tendo a fonte específica, o fundo específico, fica mais fácil o investimento. As atividades do CIOPAER foram regulamentadas em 2006, com o objetivo de centralizar as atividades policial aérea em um único órgão. Hoje, as atividades são desempenhadas por policiais militares, civis e bombeiros. Nós podemos expor a nossa unidade, como anda o trabalho administrativo e, principalmente, o trabalho operacional da unidade. Então, nós temos uma estrutura funcionando, uma estrutura ativa, com três helicópteros, cinco aviões, a base em Cuiabá, a base em Sorriso e contribuindo decisivamente para a melhoria da segurança pública do Estado do Mato Grosso. Obrigado.